É o IDF, vai produzir essa daquilo, Eli? Então fudeu, vai estourar, o p***** Quando eu passava ela não dava nada Eu era um merda no tempo da escola Agora a Glock tá adaptada pra CDF Duque, a pirâmide Olha se eu paro no baile, ela fica molhada Rebola gostosa na pica dos cria Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Quando eu passava ela não dava nada Eu era um merda no tempo da escola Agora a Glock tá adaptada pra CDF Duque, a pirâmide Olha se eu paro no baile, ela fica molhada Rebola gostosa na pica dos cria Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Vou te começar de raiva pra tu ver que eu tô no giro Eu vou passar de foguetão, olha aí da sua sacada Fio, fio, olhoinho, o resumo é lá em casa Fio, fio, olhoinho, o resumo é lá em casa Fio, fio, olhoinho, o resumo é lá em casa Eu vou passar de foguetão, olha aí da sua sacada Eu vou passar de foguetão, olha aí da sua sacada Fio, fio, olhoinho, o resumo é lá em casa Fio, fio, olhoinho, o resumo é lá em casa Fio, fio, olhoinho, o resumo é lá em casa Fio, fio, olhoinho, o resumo é lá em casa Quem tem boca fala o que quer Mas eu vai bolar, o DJ eu quero Amados pro monte e odiados pro fogo Fazendo sucesso com o nó de praça Voltando pra casa, fazendo reconhecimento Tu conhece essa música, fio? Quando eu passava ela não dava nada Eu era um merda no tempo da escola Agora a Glock tá adaptada pra CDF do que é pirâmide Olha se eu paro no baile, ela fica molhada Rebola gostosa na pica dos cria Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Quando eu passava ela não dava nada Eu era um merda no tempo da escola Agora a Glock tá adaptada pra CDF do que é pirâmide Eu paro no baile, ela fica molhada Rebola gostosa na pica dos cria Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Eu vou passar de foguetão Olha aí da sua sacada Fio, fio, olha o iu, o resumo é lá em casa Fio, fio, olha o iu, o resumo é lá em casa Eu vou passar do foguetão, olha aí da sua sacada Eu vou passar do foguetão, olha aí da sua sacada Fio, fio, olha o iu, o resumo é lá em casa Fio, fio, olha o iu, o resumo é lá em casa Fio, fio, olha o iu, o resumo é lá em casa Fio, fio, olha o iu, o resumo é lá em casa Quem tem boca fala o que quer Mas eu vai por lá, só DJ eu quero Amados por monte e odiados por pouco Fazendo sucesso pelo de praça Cantando casas, passando reconhecido pelo voo Tu conhece essa música fio Vinte e quatro por quarenta e oito Quais favela vai tocar?